Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou resenhar o livro de um autor super famoso Quando a Companhia das Letras falou que enviaria esse livro pra mim Eu fiquei super empolgada Que é o Depois da Queda, do Dennis Lirren Pra quem não sabe quem é esse autor aqui Ele é o mesmo da Ilha do Medo e do Sobre Meninos e Lobos E eu nunca tinha lido nada dele Mas sempre tive muita curiosidade Porque eu assisti o filme, né, do Ilha do Medo E achei sensacional Então quando a Companhia falou que ia me enviar Eu fiquei super ansiosa E aí como eu estava muito empolgada, muito ansiosa Com uma expectativa super alta Depois da queda me deixou um pouco Digamos insatisfeita, talvez Com a leitura, mas já vou explicar o porquê Primeiro vamos falar um pouquinho da história Aqui a gente conhece a Rachel A Rachel já é uma mulher de seus 30 e poucos anos Ela é jornalista, ela tem uma carreira bem legal Só que ela traz muitos Traumas e muito sofrimento Vamos dizer assim, da infância e da adolescência dela Ela e a mãe dela tiveram um relacionamento Assim, meio perturbador Não era um relacionamento muito saudável Eu acho que vocês vão descobrir aí Durante essa primeira parte do livro E além disso, a mãe dela escondia Quem era o verdadeiro pai dela durante a vida toda Aí a mãe dela morreu Ela continuou sem saber quem era o pai dela E nessa primeira parte do livro A gente vai acompanhando A Rachel tentando descobrir O verdadeiro, né, o paradeiro Desse pai biológico Então por que eu estou falando a primeira parte? Porque o livro é dividido em três partes Nessa primeira é onde a gente começa a conhecer a Rachel Começa a conhecer a infância, a adolescência dela Então o Dennis tem um cuidado muito grande Em fazer a gente realmente conhecer a Rachel Da onde vão vir os medos, né, que hoje ela tem Da onde vai vir toda essa vontade de conhecer o pai dela E tudo mais Isso é um ponto super positivo Porque eu adoro autores que fazem isso Que fazem a gente se conectar com o personagem Conhecendo toda a história dele Acontece que aí a Rachel, né Nessa primeira parte, está casada com um homem Que não faz bem a ela Começa a ter uns ataques de pânico Então nessa primeira parte é realmente uma descoberta, né Pra gente saber quem é a Rachel Até que ela vai pra uma viagem ao Haiti Depois do terremoto que teve Pra, né, fazer as reportagens e tudo mais Ela acaba se envolvendo muito ali E ela acaba passando por umas coisas muito fortes Que vão deixar ela, assim, extremamente abalada Quando ela volta do Haiti Isso já, acho que já começa a segunda parte Já, gente, acho que já está na segunda parte do livro Ela tem um ataque de pânico ao vivo E isso faz com que as pessoas compartilhem isso Comecem a rir da cara dela, enfim E ela então é demitida Ela perde esse emprego Ela também se separa do marido E acaba se casando com outro cara Esse outro cara, ele dá toda a assistência pra ela Ele é muito carinhoso Muito diferente do antigo marido dela Ele faz com que ela consiga ir melhorando aos poucos, né Porque depois que ela teve esse ataque ao vivo Ela ficou com medo de sair de casa De fazer qualquer coisa Então ela ficava muito tempo em casa E começou a se tratar E esse marido dela sempre apoiou E aos poucos ele foi conseguindo tirar ela de casa Mas com tudo, muita calma Entendendo realmente o lado dela Não achando que aquilo era frescura Não sabendo que aquilo era uma doença, né Que o que ela tem é uma doença Então essa segunda parte aí A gente vai conhecendo esse novo casamento dela Essa... Como é que tá funcionando a vida dela ali E assim, junto com ela A gente vai descobrindo que o marido dela Não é quem ele diz ser, aparentemente Então aquele cara perfeito Que tá sempre procurando ela Ajudando, que parece a mala, enfim Aquele casal perfeito Talvez ele não seja assim Então nessa segunda parte A gente começa a descobrir toda a verdade Começa a ir atrás junto com ela O livro é contado em terceira pessoa Mas sempre partindo da visão da Rachel Então junto com ela A gente vai descobrindo a verdadeira identidade desse homem Que mora com ela, né Esse homem casado com ela Essa parte remete então mais a um thriller A primeira parte lá A gente tava mais acostumado com uma descoberta Estudando, né O que é o Rachel Ware Toda a vida dela E essa segunda parte então Ela acaba voltando mais pro thriller Assim, em que ela tá Realmente indo atrás Pra descobrir a verdadeira identidade dele A terceira parte a coisa explode E aí começa um thriller mais Frenético, vamos assim dizer Com perseguições e descobertas Aquela coisa toda O que aconteceu nessa leitura, ao meu ver? Acho que falando pra vocês Vocês mesmos já devem ter percebido Que pra mim Pareceu duas histórias completamente diferentes É como se eu tivesse lido A primeira parte e terminado um livro Que é a parte ali da Rachel E da família dela A parte mais psicológica da história E depois as duas outras partes Parece que era a parte de outro livro Obviamente que o autor ligou Todas elas, né Pela personalidade da Rachel E pelo que a Rachel vai se tornando Afinal, o nome do livro faz muito sentido Que é depois da queda Então depois que a Rachel tem diversas quedas Quedas no trabalho Queda na vida pessoal Queda com o casamento Como é que ela vai se reconstruir? Como é que ela vai levantar E vai fazer as coisas, né Então faz sentido Mas o jeito da escrita dele O que eu tava amando tanto no início Que todos os detalhes Ele se aprofundando na personagem Parece que depois ele começou a jogar acontecimentos E tramas de perseguição E começou a confundir a minha cabeça Nesse sentido de Peraí, eu tô lendo realmente a mesma história Que eu comecei a ler lá na primeira parte E o segredo realmente do marido dela É um segredo estranho Não é um segredo que você encontra em qualquer livro Em qualquer filme Eu achei até surpreendente De certa forma E depois os acontecimentos também Uma coisa que eu não falei pra vocês É que é o seguinte Na primeira página do livro A primeira frase, né No início aqui do primeiro capítulo Do prólogo Diz assim Numa terça-feira de maio No trigésimo quinto ano de sua vida Rachel matou o marido com um tiro Então a gente já começa o livro sabendo Que alguma coisa deu errado E que a Rachel atirou no próprio marido Então, né Ok Aí a gente volta pro passado dela E conta toda a história dela Aquela coisa toda que eu já falei Pra depois, na terceira parte A gente encontrar essa frase O acontecimento dessa frase Mas aí como tudo isso Levou ela a fazer isso Eu achei que faltou um pouco mais de Sabe? De De explicações Não que ela não tenha O porquê fazer isso Mas faltou ele ligar um pouco mais Essas histórias Eu não sei explicar direito Mas é como eu disse Parece que foram histórias distintas E ele pareceu que teve a ideia Eu vou fazer uma história assim Depois ele teve Ah, vou fazer uma história assim Ah, quer saber? Eu vou juntar essas duas histórias Numa história só E aí ficou Ficou meio difícil pra mim Aceitar isso assim Não aceitar Mas Compreender O que realmente ele quis fazer É claro que ele quis falar Na verdade Isso aqui a gente vai pensar Que é um livro de policial Um livro de tiro psicológico Não sei o que Na verdade é um livro sobre a Rachel, né Porque ele explora muito ela No início E vai vendo Todas as quedas que ela vai tendo Durante a vida Vai chegar Vai culminar então Nesse tiro que ela vai dar no marido E as outras coisas Mas eu não sei se as motivações dela Foram fortes o bastante Pra que ela cometesse isso, sabe Eu não acreditaria que aquela Rachel Do início Que ele contou no primeiro No primeiro Na primeira parte da história Fosse a mesma Rachel Que fizesse isso Então Acho que faltou aí um pouco de Ligação Ao meu ver Não sei Coisa que eu acho importante falar O livro ele não tem um final fechado Então se você é do tipo De pessoa que gosta De um final fechadinho Não vai esperando isso O livro ele deixa em aberto Algumas coisas Então É um livro que me deixou cheia de dúvidas Ao mesmo tempo Eu amei a escrita do autor O jeito com que ele escreve Eu achei muito bom Mas aí de repente Ele confunde a minha cabeça Fazendo Parece de novo Que era uma outra pessoa escrevendo Uma outra história E eu fiquei confusa Então A primeira parte pra mim Acho que é o ponto forte Talvez pra você não seja Porque Ele é mais lento Mas como eu disse Eu gosto Quando os autores Pegam personagens E descrevem E falam E vão falar sobre a vida toda Daquela pessoa Eu gosto disso Algumas pessoas vão achar Essa primeira parte mais lenta As outras duas Por no contrário São muito mais frenéticas A terceira parte Principalmente Se você gosta de perseguição Se você gosta de De ação Tem bastante ação Mas Ao todo É um livro Que me deixou confusa Confusa Em dizer pra vocês Realmente o que eu achei Sabe Eu gostei Eu indico Mas eu sei que não é o tipo de livro Que eu vou indicar pra todo mundo E talvez não seja o tipo de livro Que eu vou querer reler Algumas vezes ainda Na minha vida Sabe Então Mas se você se interessou Por depois da queda O link da compra dele Vai estar aqui na descrição Se você leu Me conte aqui nos comentários Porque eu estou bem curiosa Pra saber o que vocês acharam Sobre ele Se você não leu ainda Me diz Se ficou curioso Ou se quer passar longe Desse livro Se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever Aqui no canal De curtir, comentar e compartilhar Muitos, muitos beijos Até o próximo vídeo Tchau